A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 1.244, barra 2019, turno único. Requer seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado e Esporte, CESP, pedido de providências para que a lei de incentivo ao esporte não seja suspensa. Autor, deputado professor Irineu. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Coronel Henrique, deputado Mauro. Nada. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 17 de maio de 2019. Na condição de relator, passa a fazer a leitura do relatório. Em atendimento ao requerimento de comissão 1031, barra 2019, do deputado Zé Guilherme, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude visitou no dia 17 de maio de 2019 a sede da Empresa de Transportes de Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, com o objetivo de apresentar demanda da Federação Mineira de Atletismo, FMA. Participou da visita o deputado Zé Guilherme e o acompanharam Mauro Roberto Fonseca França, presidente da Federação Mineira de Atletismo, Gustavo Ranieri Duarte, diretor financeiro da Federação Mineira de Atletismo, Célio Freitas Bousada, presidente da BH Trans, Deusuíte Matos Pereira de Assis, diretora da Ação Regional e Operação, DRO, da BH Trans, e Reinaldo Avelar Drummond, chefe de gabinete da presidência da BH Trans. Conclusão. A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude considerou a reunião satisfatória. Julgamos que, apesar de a prática esportiva ser benéfica à saúde e incentivar a interação social, a realização de eventos esportivos, sobretudo em vias públicas, sem a devida observância das normas, pode trazer mais malefícios, tanto aos participantes quanto a terceiros, do que benefícios. Além de concordar com os desdobramentos propostos pelo presidente da BH Trans, a Comissão pretende acompanhar a evolução das tratativas entre a Federação Mineira de Atletismo e o Poder Público Municipal. Obrigado, irmão. Alguma colocação, Coronel Henrique? Não. Deputado Mauro Tramontes? Não, Sr. Presidente. A presidência, nos termos do artigo 7º do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. e mais busco a estar fazendo boas, e os motivos para aliness, e as mesmas, nos termos do artigos to항 a original que me envia a mim, e as mesmas. A CIDADE NO BRASIL